Olha só você que tem do outro lado, o Léo Lins do The Noite estará em Manaus apresentando seu stand-up comedy Bullying Art no Teatro Manauara. Vai ser no dia 24 de março, domingo, às 7 horas da noite. E no dia 21 nós vamos sortear dois pares de ingressos aqui no Agora e dois pares de ingressos no Instagram. Você não pode perder, fica ligado e tem um recadinho do Léo pra você, fica ligado aí. Olá pessoal de Manaus, domingo dia 24 eu estarei aí em Manaus com o meu show de stand-up Bullying Art, o show mais pesado do Brasil, 7 da noite no Teatro Manauara. Tô aqui já me acostumando com o clima de Manaus. 12 e 14, então você já sabe, quer ir ver o Léo, então fica aí ligado nas regras do Instagram e também aqui no programa pra você levar os dois pares de ingressos. Tanto aqui no Agora quanto no Instagram. Agora a gente vai chamar a Gabi, que vai trazer a denúncia da comunidade ao vivo pra gente, são 12 e 14. Oi Gabi, traz a reclamação da comunidade aí. Pois é Márcia, olha só, a gente tá aqui na rua Arara Vermelha da Comunidade Nobre aqui no bairro Santo Etevino. Eu vou começar mostrando pra vocês aqui a situação dessa rua. Não tem asfalto e a gente já imagina, né, como fica a situação, como chove aqui. A gente também observa que os postes, nenhum tem iluminação. Mostra aqui pra gente, Tiago. Ó, nenhuma tem iluminação, não tem esse fornecimento de luz aqui pra comunidade. E aí também, ó, a questão da segurança, ó, fica terrível. Ninguém passa aqui de noite porque aqui é um local muito perigoso e se assaltam, os bandidos se escondem aí nas áreas de mata e é uma situação muito perigosa. Também não tem água, é uma questão aí que precisa ser resolvida. A Águas de Manaus já veio aqui no local, mas até agora não tem previsão para que esse fornecimento de água chegue até eles. A gente vê ali, ó, que eles instalaram já o relógio de água, mas até agora os moradores falam que não tem água aqui no local. E os problemas não param por aí, viu Márcia? A gente vai falar aqui com a comunidade que está aqui reunida hoje para reclamar, para pedir todo esse serviço, essa falta de infraestrutura aqui, né, seu Clebson? Fala pra gente, é difícil morar num local como esse. É, como vocês estão vendo, Márcia, essa é a realidade aqui da comunidade nobre. Nós estamos precisando de infraestrutura, nós estamos precisando de iluminação pública, de segurança, porque devido a que as ruas estarem esburacadas, que estão todas esburacadas, e vocês vieram num dia de sorte, de sol, que quando chove, tem um alagamento, a água escorre, que é capaz de arrastar crianças, arrastar as pessoas, matar, e nós precisamos de infraestrutura do governo, que os governos possam olhar por nós aqui, porque nós precisamos de infraestrutura, de segurança, de iluminação, porque à noite corremos risco de ser assaltado, de serem estrupadas, as mulheres serem estrupadas. Então, é muito difícil a situação do nosso bairro, nós precisamos que o governo, que a prefeitura olhe por nós aqui, porque o nosso bairro precisa de ajuda, nós precisamos, nós somos, nós pagamos os nossos impostos e queremos que eles sejam colocados, que eles sejam realizados no nosso bairro, porque nós não temos nada. Pedimos que os governos possam olhar por gente aqui, porque nós precisamos de infraestrutura, segurança, de água, porque aqui nós não temos nada, estamos abandonados pelos governos. O Ebson, tem muito assalto por aqui? Com certeza, a gente sabe que principalmente à noite, que aqui a iluminação é precária, a gente vê que temos à noite aqui risco, temos assalto, pessoas são assaltadas na ponte, são assaltadas aqui atrás, aqui também atrás, quando vão subir essas ruas que não tem iluminação, você corre risco de ser assaltado a todo momento, e das mulheres que vêm sozinhas ou com as crianças correm o risco de serem estupradas. Então, precisamos de segurança e infraestrutura no nosso bairro. A gente vê que é uma situação totalmente perigosa, além da falta de serviço, eles ainda sofrem esse tipo de coisa, mas olha só, como aqui é uma comunidade muito grande, é uma área muito extensa, o problema não é só aqui não. Eu vou falar agora com a Fernanda, que vai falar para a gente, a gente recebeu uns vídeos aí da comunidade sobre uma lixeira viciada e uma ponte, que eles precisam ter acesso a essa ponte e ela está com uma mais infraestrutura. Sim, ela está toda quebrada, entendeu? Quando passa caminhão, balança a ponte, quando chove, ninguém passa lá, nem carro, nem a pé, nem moto, nem nada. Entendeu? E são duas entradas que nós temos aqui, pela garagem do Açaí, que vara lá naquela principal da Avenida das Flores, e sobre a ponte que vara lá na Sete de Maio, que é a principal do Santo Itelvina. E nós temos que nos deslocar daqui para lá, para levar nossos filhos ao médico, para levar nossos filhos para a escola, porque aqui dentro não tem nada, entendeu? E nós ficamos aqui numa situação bem difícil. Lá na ponte, várias pessoas já foram assaltadas também, porque lá, se você viesse fazer a noite reportagem, você ia ver que é uma escuridão completa, entendeu? E aqui também, a minha vizinha aqui também foi assaltada aqui nessa descida. Eu desço para cá com os meus filhos 5 horas da manhã, para pegar o ônibus, porque eles estudam em colégio em tempo integral, lá no centro. Então, é muito difícil morar aqui. E nós queremos, né, prefeito, governador, que você olhe com carinho para a nossa comunidade, porque nós estamos precisando, é muito precário. Agora, Márcia, para você ter uma ideia de que, como o serviço aqui é precário, tem uma lixeira viciada, e como é que vocês fazem, na verdade, para levar esse lixo para outro local mais específico? Nós temos o rapaz aqui, ó, o Stanley, ele leva o nosso lixo, nós pagamos para ele, né, fora os impostos que a gente já paga para a prefeitura, né, nós pagamos para ele, é um rapaz particular, que ele nos auxilia a respeito do lixo. A Tumpex veio aqui outro dia planfetar, né, e falar que nós tínhamos que deixar ele jogar o lixo somente 3 horas da tarde, porque a noitinha eles estariam pegando, sendo que não acontece. Se você for lá filmar, você vai ver a lixeira estar viciada. É muito lixo, porque a comunidade é grande, né, e nós queremos, né, também o saneamento básico, né, nós temos esse direito, nós somos seres humanos, aqui moram seres humanos, porque na época da campanha, vem várias pessoas nos enganar aqui, sempre vieram nos enganar, dizendo que ia fazer promessas e nada. E a situação da questão da água, como é que ficou a Águas de Manaus? Deu uma previsão para vocês terem água aqui? Sim, eles falaram que mês que vem, né, já é para nós comprarmos a tubulação que já vai vir a água, nós vamos esperar, né, essa esperança, né, que nós vamos ter. Agora só, Márcia, a gente vê aqui, ó, que a comunidade, viu, tem um buraco aqui, as pessoas precisam passar por aqui, elas precisam ter esse acesso, e uma situação chata que aconteceu aqui foi com um morador, que teve aí um ferimento no pé, porque ele passou aqui nesse local, não é mesmo, Sr. João? Verdade. Passei ontem aí, fui comprar uma caia e minha filha ontem, passei aí, escorreguei o pé, o vidro quase estava com o meu dedo grande, aí fui para o socorro ontem para consular meu pé ontem. E eu estou sem trabalho agora, sem poder trabalhar, porque não posso correr, não posso fazer nada. Quando chove, fica aparecendo muito lixo, é isso que causa esses... É verdade, é vidro do que tem aí. Aí a pessoa fica numa situação difícil, a noite passar por aí, de onde a fenda, tem que rodear outro canto para poder passar, porque por aqui não passa ninguém. Perigoso até para as queridas. Perigoso, é, cobre, tem que ter aí, né, passar aqui a noite aqui é um perigo danado, ser munido de cobra e ficar aqui nesse meio aqui sem nenhum custo de nada, né, não tem ninguém para buscar nós aqui, né. A ver que o rapaz ontem me levou de moto lá no socorro ontem para me consular o meu dedo. Então, eu vou estar vazando o som, porque meu pé aí pendurado. Serviço de saúde não passa aqui, né, com a Samu? Passa não, passa aqui, não passa não, passa não. Por causa da construção da via, da rua? É, rua muito ruim, até andar de pé ruim, né. Então, é massa, a gente vê aí que a comunidade, ela pede, né, elas precisam de muita coisa, né, é só uma, né, só duas não. Precisam de muita coisa, é segurança, é água, é luz, e a gente fica aqui, ó, aguardando essa resposta das autoridades. Volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno. E a gente vai para o intervalo com essas imagens que você está vendo agora, ao vivo, do apelo da comunidade, de uma rua que nunca viu infraestrutura, de uma rua que nunca viu asfalto. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho